meus pais são baianos eu nasci em São Paulo em São Miguel mas não me criei lá, não conheço São Miguel mesmo morando em São Paulo não conheço porque eu fui lá só uma vez acho que duas vezes para tirar documento, retirar documento de novo renovar documento porque eu me criei na Bahia junto aos meus pais parentes, avós então a infância foi uma infância ótima, uma infância inocente na minha geração de 50 anos todo mundo que tem 50 anos lembra que a pessoa é de uma geração antes da internet então é uma geração que todo mundo vivia perto de amigos, as pessoas se visitavam as pessoas sentavam na rua para conversar, as crianças brincavam na rua, então todo mundo era muito feliz, porque era todo mundo igual a verdade é essa, hoje nem todo mundo é igual, todo mundo se sente diferente do outro, e todo mundo estranha hoje está muito esquisito mas naquela época não todo mundo se tratava muito bem as mulheres eram vizinhas como irmãs que se relacionavam que visitavam a casa dos outros tinha um dia de almoço na casa dos amigos as crianças brincavam na casa das vizinhas que eram tipo tias que você respeitava igual a sua mãe então eu fui criado assim então só tinha uma coisa a cultura, o acesso a conhecimento não era como hoje a maioria das pessoas tinha um baixo grau de escolaridade e de educação era muito alto era muito bom a escolaridade não tinha minha mãe mesmo é um exemplo que ela não sabia ler mas nos criou com muita educação então tinha algo aí diferente hoje a pessoa vai para a escola e ela é um ignorante e mal educado isso é esquisito hoje, hoje a coisa se deturpou se perdeu no meio do caminho algo aí as gerações foram se desenvolvendo de uma forma que se perdeu bastante e isso todo mundo que tem 50 ou mais está falando isso e quem é jovem não entende isso porque já nasceu no meio da bagunça então eu me criei lá até os 17 anos trabalho desde 18 anos de idade na minha geração todo mundo trabalhou desde pequeno eu me lembro de comprar os meus livros de escola material da escola quando a volta às aulas pelo meu próprio trabalho eu me lembro disso então eu me lembro de viver uma vida sem ganhar uma camisa de um pai meu pai minha mãe cuidava fazia o possível mas não me lembro do meu pai me dando uma camisa ou fazendo um aniversário ou ah, os livros da escola vai voltar às aulas então tem que comprar o material o pai tem que se preocupar eu não me lembro disso eu me lembro de eu trabalhando para comprar isso me gerou me agregou um valor valores importantes quando você é pequeno é mais sacrificado depois que você cresce é melhor porque você já tem um costume de trabalhar e ser natural se ocupar e se sustentar então eu saí de casa por conta disso com 14 anos já pagava aluguel já era um mini hominho ali em formação não bebia não fumava que eu acho que foi o que me levou a fazer as coisas de uma forma caminhar com a vida de um jeito normal trabalhar me sustentar pagar meu aluguel depois vim para São Paulo aos 17 anos com 17 anos eu ainda não tinha há 18 anos eu não tinha terminado o segundo grau hoje é diferente muita gente fica preocupada com muitas coisas eu falo para muita gente que não é importante se preocupar com muitas coisas porque eu sou uma prova de que com 18 anos acho que eu terminei o segundo grau eu estava quase 20 anos tem gente que termina com 17 eu estava com quase 20 e aí terminei em São Paulo trabalhava muito porque quando você chega em São Paulo sozinho você tem que trabalhar muito trabalhava 12 horas chegava na aula atrasada naquela época tinha que arrumar um atestado a empresa deu o atestado e aí os professores entendiam compreendiam e abonava a aula para eu conseguir frequentar fazer um esforço muito maior no dia da folga não podia sair tinha que estudar os assuntos atrasados era difícil mas como eu falo eu fui condicionado para trabalhar para fazer as coisas então dos 17 anos vivi em São Paulo e fui me formei fui tocando a vida trabalhando a vida transcorreu normal aos 26 anos tive uma mudança que acho que aos 22 passamos a trabalhar em segurança eu e meus irmãos tinha uma época que teve uma crise de trabalho em São Paulo só tinha um tipo de emprego mais assim não sei porquê e tinha tanto que a gente falou vamos trabalhar nisso aqui o empregado ele faz isso você está procurando emprego você trabalha em qualquer coisa você é praticamente um imigrante e aí trabalhei quando foi com 26 anos eu tinha feito já quando entrei nessa área comecei a me especializar em áreas de segurança todos os cursos possíveis eu fazia e comecei a me identificar com segurança com armas com familiaridade surgiu um teste para ir para a SWAT e falar isso vai ser assustador para muita gente muita gente pensa que eu sou como todo mundo eu faço espiritualidade eu rezo e nunca fiz nada na vida então minha vida foi hiperativa e foi isso que eu acho que tomou um rumo na vida e mudou muito porque eu estou falando de 30 anos atrás 28 anos atrás eu fiz um teste aqui em São Paulo junto a alguns militares e passei nesse teste e aí fui para a SWAT e naquela época nem todo mundo ia para a SWAT hoje é muito comum porque hoje é muito fácil viajar hoje tem intercâmbio a SWAT vem para o Brasil dar cursos aqui antigamente não não tinha isso acho que eu fui um dos primeiros um dos pioneiros e aí fui para a SWAT fiz os testes me formei na SWAT daí passei a trabalhar com segurança internacional a gente fala que é missão trabalhar com missões ir para alguns locais fazer alguns serviços trabalho de segurança internacional segurança aqui dentro do país ou de autoridades enfim fazia as coisas envolvidos com isso trabalhei por um tempo tive um acidente numa época que eu tomei um tiro fui baleado foi um aspecto diferente isso era possível acontecer e na época me estranhou porque eu tomei um tiro de um de uma pessoa que era do estado que era uma pessoa que estava com uma ação assim a pessoa era corrupta eu estava junto com um grupo e iam fazer um assalto e eu estava envolvido na segurança daquilo era até dinheiro vivo inclusive e eu era especializado nisso não era uma segurança comum era uma segurança formada internacionalmente formada em uma equipe na melhor escola do mundo a SWAT é considerada a melhor escola do mundo de área geral de formação de policiais de segurança de um país eles dão aula para o mundo inteiro então eu defendi o negócio mas fiquei baleado e aí me fez refletir e eu mudei de novo e foi quando resumindo assim foi quando eu fui para a filosofia fui conhecer yoga essas coisas fui interagindo mas eu eu tenho uma característica diferente no sentido que eu não me satisfaço com qualquer coisa não é tudo que me satisfaz muita gente procura espiritualidade qualquer coisa ela entra em qualquer lugar e fala que bom para mim não funciona assim por isso que eu não me meti em tudo que existia existiam vários grupos como sempre as fases da vida onde tem muitos grupos ensinando sobre espiritualidade e por costume do que eu tive como escola de vida para uma pessoa que estuda área militar você estuda inteligência você estuda comportamento você estuda mentira verdade estuda sobre idoneidade quando você estuda sobre isso quando você tem esse histórico de trabalhar com gente idônea de conhecer idoneidade você não se mete em qualquer lugar esse é um fato da existência quem vai para qualquer lugar quem se mete em qualquer tipo de espiritualidade é pessoa sem critério isso é que nem pessoas que comem qualquer coisa e não sabem o que está comendo então eu tive um critério foi isso que me tornou um Shaiva com o tempo quando eu fui escolher espiritualidade eu escolhi o Shaivismo por conta do critério mesmo em relação a Vedanta mesmo em relação a tudo eu realmente me identifiquei com Shiva pelo Shaivismo de Cachemira então eu larguei tudo o que eu fazia fui estudar isso por um tempo conheci minha guru minha guru foi uma pessoa que me treinou durante 10 anos depois das forças especiais quando eu tinha passado por isso e eu era envolvido com a minha profissão bastante achei que ia viver daquela profissão trabalhei em Miami voltei para cá fiz as coisas por aqui mas quando eu fui para a vida espiritual eu gostei muito mas devido ao conjunto de coisas que era a idoneidade para mim até hoje é importante a idoneidade para mim não é importante gente que joga conversa fora para mim não é importante pessoas que falam nada com nada falando de espiritualidade sem fundamento sem pé sem cabeça sem caminho sem origem sem literatura sem fundamento sem formação hoje em dia a espiritualidade está nesse ponto já estava naquela época um pouco hoje já piorou um pouco eu posso falar isso com tranquilidade então eu fui para uma área de propriedade tanto de idoneidade onde eu possa você vai se envolver com algo correto com algo claro com algo fundamentado com algo exigente acho que mais claro que isso é impossível e com algo que te sobrepõe a um método a uma escola que te exige conduta exige critério de personalidade pessoas que não tem personalidade o chavismo não segue e quem está seguindo por aí sem nenhum critério sem conhecimento sem fundamento são pessoas que estão seguindo uma mentira exatamente contrário da proposta original da proposta que é esclarecida como foi para mim porque eu tive que estudar com uma guru 10 anos eu fiquei acho que convivi com ela uns 13 anos mas estudo estudo mesmo assim você acaba aprendendo mais com a convivência mas estudo corrido 9 anos o processo da índia é de 6 a 12 anos então nos meus primeiros 5 anos eu já tinha escrito um livro védico do sânscrito eu ensino para pessoas que ficaram aqui 10 anos e não aprenderam não sei porquê então porquê porque elas não tem comprometimento quando você tem comprometimento você está ali para aprender e se desenvolver escolas que te colocam num lugar que você tem atividades que você se ocupa ocupa o tempo num fim de semana num tal de programa e que você não aprende nada não é escola da índia é uma PCU de ideia da índia uma PCU de ideia as escolas da índia como eu aprendi como eu ensino se uma pessoa ficar um fim de semana tem uma diferença entre as pessoas que falam que tem uma experiência eu não sei o que é e tem uma diferença entre pessoas que vêm para um lugar estudar e aprender um conceito sobre a cultura da qual está envolvido o tema tem uma diferença para mim porque a experiência eu posso botar ela para ficar deitada no chão e ela falar que é uma experiência eu posso armar uma rede ali fora no fundo e ela falar que teve uma experiência porque ela está acostumada com um apartamento é diferente de um conceito que ela vai se desenvolver aprender mudar o paradigma de vida dela sobre a visão daquela cultura eu acho que isso é bem diferente então o que eu tive como estudos espirituais mudança de paradigma de vida sobre espiritualidade sobre o ser humano sobre uma cultura milenar estudar os tratados antigos estudar literaturas diversas literaturas diferentes de música astrologia filosofias eu mesmo escrevi sobre os cinco tipos de filosofias principais da Índia sobre a filosofia tântrica original todo mundo fala de tantra e não sabe o que está falando porque para saber precisa fundamentar não é só criar uma falácia e uma narrativa porque narrativa não é tantra tantra é fundamento tem uma diferença que eu vou falar disso depois então eu fui para um lado que foi tão sério que eu defendi até academicamente e ninguém tinha feito isso em 70 anos que tem já hinduísmo no Brasil 70, 80 anos segundo as minhas catalogações já existe aí citações de hinduísmo no Brasil eu tenho livros aqui de 1938 falando de hinduísmo no Brasil lógico que foram exceções de pessoas que falaram isso não era geral ninguém sabia mas já teve acadêmicos na época que eram cristãos que eram cultos eram europeus eu tenho a história de aqui o Bertolasso Jorge Bertolasso que ele era italiano tinha sido padre naquela época você estudava latim ele por ser italiano já falava mais de uma língua francês italiano estudou cultura do mundo sobre língua básica sânscrito ele não sabia tanto mas ele fundamentou o conhecimento sobre essas bases de diferentes religiões depois ele foi ser professor da escola do Mackenzie se eu não me engano e ele era um professor também além de ter se tornado depois pastor então era uma pessoa culta e ele citou sânscrito citou várias coisas importantes para a época então ele já falava da cultura hindu em 1938 ele já tinha publicações esse homem então se contar de 38 para 1924 já é quase 100 anos na brincadeira já dá 90 anos aí 80 e poucos anos aí eu estou pondo 70 para ficar 70 é bastante tem gente que diz não o Brasil é novo o Brasil é novo então o pessoal está não você aprende em 10 anos de 5 a 10 anos se você tiver propriedade você aprende se não você nunca vai aprender nunca nunca é nunca mesmo não vai ser daqui 10 anos que você vai aprender não vai aprender nunca tá certo então eu entrei num processo sério que me colocou num negócio que eu tive que ler literaturas me submeter o tempo a ouvir uma pessoa que chama guru para que você siga acredite se desenvolva pela visão que essa pessoa te fala sobre um ponto de vista chamado verdade a maioria das pessoas estão ensinando mas não sabe o que é verdade verdade é um negócio voltado algo que transforma a tua realidade e que te dá um resultado de vida saúde felicidade lucidez verdade leva essas coisas esses resultados quando a pessoa não ouve verdade não chega nada disso geralmente ela vai para a depressão sempre que eu pego alguém que chega na minha casa hoje que a gente recebe ela para ensinar quais são os sintomas que ela tem depressão tristeza desânimo ela vem desacreditada porque ela já está intoxicada de mentiras e de coisas sem propriedade então o que mudou para mim foi porque eu encontrei um caminho que que me deu que me deu recurso claro com uma guru que é outro fator que ninguém mais quer eu sou a prova viva que um guru é importante se ele for sério e falar a verdade tiver fundamento e a vivência se ele for realmente uma pessoa envolvida com aquilo que ele faz e ele para ser um guru ou um professor ou alguém qualificado ele precisa ter passado a gente fala assim você não pode ensinar se você nunca aprendeu então quando você faz isso com quem passou pela coisa você vai aprender você pode até não ter estudado outras coisas não ter costume vai ter uma forma de você aprender sobre a cultura da Índia lógico que a pessoa vai ter que orar vai ter que se envolver com a parte espiritual quando é fidedigno quando não é é uma mistura é uma bagunça é uma coisa bagunçada quando é uma tradição ela é organizada e as pessoas confundem que tradição é meio dogmática é um pouco meio engessada não é o contrário a tradição é mais aberta ela é mais fundamentada ela tem mais recursos tem mais tem mais conhecimento porque foi agregado durante anos esse aprendizado com propriedade propriedade você tem que provar até cientificamente por quê? porque a ciência tem que olhar pra você e te respeitar não olhar você como um esotérico como um alternativo e você ficar no seu mundinho dizendo que você está evoluindo ou se iluminando entendeu? não funciona assim e se você tiver uma iluminação não interessa a ninguém o que interessa é a propriedade que você coloca e quando você não tem propriedade nenhuma você não tem absolutamente nada pra resumir pra não dar nomes pras coisas não tem propriedade não tem estudo não tem processo não tem autenticidade não está iluminado porque está longe então você tem um processo contrário quando você tem um processo fidedigno a pessoa se desenvolve até naturalmente só por conviver com você porque você tem hábitos mais civilizados mais refinados mais adequados àquela realidade que você vive é que nem você pegar um diplomata que é idôneo ele tem comportamento de diplomata linguagem de diplomata hábitos de diplomata é assim que funciona a vida é uma regra assim não é só pra espiritualidade e tem gente que segue espiritualidade e é um banal tá entendendo? por quê? porque ele crê que tem propriedade mas não tem a prática dela porque ele não tem conhecimento disso essa é a diferença da espiritualidade quando ela é autêntica pra outra que não é é só medir num vídeo pessoas com propriedade falando se alguém entender isso e reconhecer e olhar uma pessoa qualquer falando você vê a diferença você só não vê se não tiver cognição pra isso